Fala aí, galera! Aqui quem falou, vou te trazendo pra vocês mais um vídeo da Rainworld. Pessoal, o seguinte. O que eu tô fazendo aqui? Eu tô tirando, né, umas colunas pra gente poder deixar uma segunda árvore garolena crescendo, né? Tô com uma semente aqui há muito tempo sem plantar. Eu passei um pouquinho de tempo também pra estabilizar um pouco na nossa situação. E deixa eu fazer um pouco de balas aqui, balas aqui. E vamos deixar o pessoal fazendo um festival, né? Festa moral, por que não? Deixa a galera lá. Frelis, leva esse corpo aí pra você não jogar no chão, por favor. Isso. Isso. Bom, tá ótimo aí. Vamos lá. Fazer uma festa moral, ver se todo mundo fica um pouco mais feliz. E tentar controlar mais a situação. O Wolf ainda não levantou, infelizmente. O pessoal já tá começando a ter penalidades de novo. Hipopótamo tá querendo explodir, por exemplo. Então deixa a galera aí se divertindo. Pelo menos vai subindo aí. Baleia, vai na festa, desgrama. Traga-se a Rose. Bom, comparecendo a festa moral. Aparentemente tá comparecendo, só que lá em cima, por algum motivo. É, tá na baleia. Mas enfim. Deixa o pessoal se divertindo aí. Vamos ver se a gente vai subir um pouco na galera, né? Festa moral foi divertida. Mas sim por seis dias. Enfim, eu tava vendo que essa catarse aqui, ela dura mais ou menos aí dois, acho que é dois a cinco dias, alguma coisa assim. Ela não é tão ruim. É um break relativamente inofensivo. Só demora um pouco mais pra resolver do que os outros. Então a gente vai esperar aí. Logo, logo, o Wolf deve estar de pé de novo. Aí a gente vai começar a fazer as coisas normalmente, né? Falando nisso, o Wolf tá com auto-shotgun. SKS pra freles também. Então a gente vai tentar usar algumas armas um pouco melhores, porque aquelas PDW não são muito boas, né? Elas são boas pra matar quem não tem armadura nenhuma, basicamente, né? Removendo casaco de pano. Não. O que você tá fazendo, velho? Casaco de pano. Bom, qualidade boa. Eu deveria tirar um casaco bom desse? Talvez sim, talvez não. Não dá penetração nem nada. Dá um pouco de resistência. Faz o seguinte. Nossa política vai dar uma flexibilizada, né? Eu já coloquei nas camisas de novo. Então, casacos podem colocar de volta. É. Algumas coisas aí podem ficar. Força vestir. O que você vai usar? Cris de crença. Martins. 50%. Tá tudo certo. Não tem problema não. Ué, mas você caiu. Cris de crença e vagando ao mesmo tempo? Mata réu. Mas você continua humanista. Bom. Fazer o quê, né? Tá no acólito. Tá. É isso, né? Deixa aí. Cadê você? O ovo tá com um casaco. O casaco fica nesse slot daqui. A gente ainda pode usar o colete. Então, acho que não tem nenhum problema em segurar isso. Certo? E é isso. Deixa eu ver. Largar. Bom. Enfim. Deixa aí. Deixa a galera comendo. Subindo aí um pouco moral. E dormindo. Qual que vai ser a ideia, Berson? Uma pessoa lidando, talvez, com duas árvores. Pode ser uma boa. Primeiro, deixa crescer aqui os brotos e tal. Não adianta, né? Querer pôr dar essa aqui ainda. Então, vamos tentar depois. Mas assim, primeiramente, né? A gente vai deixar aí. Porque assim, cada uma dessas dreads anda na velocidade de meio colono. Certo? Então, se eu já tenho duas, é a mesma coisa que eu tenho um colono que fica, né? Andando pra sempre, pra baixo. Entregando coisa pra tudo quanto é canto o tempo todo. Já tá no lucro. E pra isso, você tem que trabalhar, então, só 5 horas por dia. Se eu conseguir juntar 4 dessas dreads aqui no negócio, é como se um colono valesse por 2. Se eu conseguir fazer duas árvores... Mano do céu. Pelo menos, os nossos problemas de hall vão acabar, né? Até a gente conseguir, talvez, uns cachorros, alguma coisa do tipo. Então, eu acho que vai valer a pena investir nisso. Inclusive, estamos botando um chãozinho ali pra deixar a área um pouco menos horroronda. Falando nisso, eu também gostaria de fazer várias camadas de defesa. Aonde possível, certo? Então, por exemplo, fazer embrajuras... Embrajuras é foda, né? Embrajuras tipo aqui. E aí, a gente botar uma pequena porta aqui de... Pode ser de calcário mesmo. Certo? A gente pode fazer várias entradinhas assim, ó. Tá vendo? Pra limitar. Eu poderia botar um pouco pra frente, mas a gente poderia atirar lá no canto e tal. Mas aí, também, a gente pode ter um monte de gente que vai vir aqui e atirar. E a ideia é, justamente, deixar vários locais que a gente pode utilizar pra segurança, né? Pra defesa. Vamos ver se vai funfar. Cadê a segurança? Ah, sim. Eu preciso, na verdade, de muita coisa. Mas muita, muita coisa mesmo, pessoal. Vamos lá. Ver você. Talvez esse negócio aqui possa ser utilizado contra mim. É perigoso. É perigoso. Vamos botar só aqui. E assim, pode ser. Apesar que na diagonal, às vezes, pode salvar uma vida. É o seguinte. O que eu preciso, na verdade? Eu preciso de defesas. Eu preciso de uma sala de pesquisa avançada estéreo. Eu preciso de um armazém seguro de munições pra que nada nunca aconteça como nunca aconteceu. Inclusive, políticas, você já foi lá pegar? Na verdade, vamos tentar mandar todo mundo dar rearm, né? Quando possível. Quem tiver sem bala, vai lá dar rearm. Basicamente. Vai lá. Você já pegou aqui o negócio. Não, definitivamente não. Vai lá, então. Gabriel, você manja aqui. Produzir arma. Isso. Vai lá. Vai produzir as munições. Enfim. Preciso de estoque. Preciso de laboratório de pesquisa. Preciso de uma sala de prisioneiros que não está do lado do estoque de armas. Eu preciso de defesas. Porque a gente está até agora sem defesas. Eu preciso cavar a montanha pra poder fazer o estoque interno. Cara, eu preciso... Agora que eu lembrei, o burrinho também quebrou aqui o negocinho que eu tinha visto. E ele está indo pra Narnia, né? Então eu também preciso te chamar o burrinho de volta. Enfim. Eu preciso de muita, muita, muita coisa. Certo? Muita, muita coisa. Preciso tirar esses corpos aqui. Eu preciso de um lançar chamas que eu estou tentando pesquisar agora. Certo? Pra tentar me livrar de grande volume, assim, de corpos. Que podem causar problemas. Enfim, né? Muita, muita coisa. Faz o seguinte aqui. Producer... Vai. Isso aqui. Depois a gente vê esse negócio. Pronto. Estou indo lá buscar, aparentemente. Está vendo? Enchendo aí munição. Muito importante. Ali em cima também. E assim, eu não tenho tempo nem mando de obra. A gente passa muito tempo com o pessoal dando break por causa de ferimento, de dor. Talvez eu até pegue o meme de dor é uma virtude. Porque aí a gente fica com aqueles ferimentos depois das tretas. E não vai ser tão devastador assim. É uma possibilidade. Eu não queria fazer uns caras doidões. Mas eu estou achando que talvez eu precise. Por necessidade pura mesmo. Certo? Bom. A gente tem essa parte aqui. Certo? Dá pra gente esconder, o que é interessante. E aqui a gente também está fazendo esse negócio. Também gostaria de fazer isso aqui que vocês me deram a dica. Vamos lá. Só pra ver se a gente mantém uma produção de madeira. Então as Mibras aí. De vez em quando. O Martins está inclusive querendo fazer aqui. Cortando uma madeira. Beleza. E se possível... Vai lá. Freeles, vai lá. Abastece aqui. Depois abastece aqui. Pode ser? Certo? Isso aqui, ó. A gente pode usar como uma espécie de armazém também. Certo? Está aí pra isso. Seção por cadáver. Coala. Boa, coala. É isso que eu precisava. Que é desenterrar os cadáveres e jogar na mesa de jantar. É exatamente isso que a gente precisava. Mas nada era necessário. O burrinho está vindo aí também. Certo? Tem umas coisas aqui que a gente pode já deixar aí. Depois a gente vê o que faz. Mas a princípio é isso. Inclusive essa coisinha aqui, ó. Dos mecanoides, né? Que vai ser um gerador. Vamos deixar bem longinho. E vamos ver o que faz, né? O burrinho está ali também. Viva a vida. E... Já aguardou... Isso, claro. Já trouxe aqui. Freire, você tem um humor melhor? Faz o seguinte. Vai lá enterrar o morto. Fazer o quê, né? Algumas pessoas viram mortos, né? Vai piorar o humor de uma galera. Apesar que viram um morto. Era pra ser um negócio pesado. Imagina quem passa aqui. Pra baleia. A baleia está indo pra baleia, ó. Está vendo? Viu a caveirinha de novo. Quantos mortos você já viu? É, está sempre no menos 12, né? Por causa de 5 vezes 5 mortos. Então, isso é muito pesado. Muito pesado mesmo. Eu posso fazer o seguinte também. Deixa eu possibilitar. O que é isso? Por que isso está aqui? Ah, é porque ele está... Está o D, né? Está destruído. Expandir a zona. A gente pode fazer o seguinte. Andar aqui. É um pouco mais distante, né? Deixar os corpos ali. A gente apaga essa zona, então, daqui de trás. Só pra evitar um pouco a viagem, né? Porque viajar na... Só se eu fizesse uma ponte, né? Se eu fizer uma ponte, dá pra ir jogar lá de boas. E deixa isso aqui, ó. Não quero ninguém mexer nessa porcaria toda aí. Deixa lá. Certo? Por isso também é um dos motivos de eu querer ter Dríades Husky. Seriam interessantes. Labradores. Qualquer coisa aí pra tentar, né? Trabalhar nessas áreas aí. Apesar que Husky Trabalhador também precisa, né? De um domador prestando atenção neles e tal. Enfim. Nada de graça. Hipopótamo se curou. Hipopótamo, mano, não. Você vai, então, ser parabéns aí. Está entrando o Kussa de novo. E caindo no lugar de Koala. Combina o nome, né? Perfeito. Então, dois carinhas bons aí pra gente tentar manter vivo. Por favor. Tente de verdade, porque, né? Tá foda. Tinha um colete aqui jogado? Tinha. Você não está usando nada, né? Faz o seguinte. Quando você acordar, força a vestir esse negócio. Certo? Vamos também, inclusive, mandar equipar aqui as Shotguns. Quem não está com Shotguns na mão. Certo? Você aqui também. SKS. Vamos usar, então, rifle. Bom calibre e tal. Bom alcance. Também muito importante. E depois a gente vê aí se... Bom, a gente tem um pouco de cover aqui. Ali até poderia ter. Lembrando que ele mantém aberto. É verdade, né? Dá pra usar isso aqui pra fechar. Sem fechar de verdade com as Embrager. Você está vendo? Inclusive, pra quem falou aí que Embrager fecha. Não, não fecha não. Está vendo? Aqui do lado exterior. A gente acabou de fechar aqui. Tem telhado. Era pra ter telhado em tudo, né? Essa parte, inclusive. Eu posso fechar aqui. Mas, do mesmo jeito, vai continuar contando com o exterior. Com o sem telhado. Então, a gente continua com a penalidade de... Estou produzindo do lado de fora. Porque, sim. Não é pra fazer isso. Então, penalidade na cabeça. Basicamente é isso. Certo? Bom, está gastando todo o calcário ali no chão. Maravilha. Valeia está indo... Ah, por isso que você... Entendi. Bom, estou querendo deixar esse negócio reto. Pra eles não terem também onde pegarem várias coverzinhas e tal. Eles vão ter que vir reto nessa montanha. O que vai atrapalhar bastante a vida deles também. Certo? Bem interessante. Baleia. Não quer minerar desse lado, não? Um pouco mais de boa, né? Do que ficar lá nos mortos. O morro aqui também continua tentando fazer a trilha, né? Em 5.9 dias nasce mais uma. Outra no casulo aqui. Só faltam mais 2.9 dias. Então, muito bom. E o grupo de caçador de humanos está chegando. Labradores. Olha aí, ó. Os labradores que eu queria. Cara, e se eu pegar essa porra desses labradores? Tentar pegar alguns views aí. Tentar domar. Será que dá? Acho que não, né? Porque eles já estão... É, eles estão com esse cara. Esse cara. Esse cara. Se eles virem um pouco. Deixa o pessoal trabalhando. A gente vai lá. Posso estar fazendo a informação aqui? Eu acho que... Eu acho. Não tenho certeza. Mas eu acho que... Ele está ali em cima. Eu acho que... Animais... Corpos de animais não dão essa penalidade. A menos que eles estejam apodrecem. Mas depois que apodrecem, eu acho que não dá penalidade nenhuma a gente ver. Pelo que eu lembro. Tarefa, molotov. Eu fiz molotov? Não lembro. Bom, enfim. Dá para fazer os molotov. Colmeia. Ah, não. Ah, não. Pera, 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 pera. Agora sim. Vamos se enfiar aqui. Porque eu não sei onde eles vão spawnar. Certo? Aparentemente ali em cima. Eu posso ir lá trocar tiro com eles. Mas... Não. Faz o seguinte. Ir atrás. Talvez a gente consiga fazer alguma coisa. Ah, vamos colocar então. Pode ir ali atrás. Dando tiro de... Buckshot. Para limpar. Carada, pode ser? Qual era a minha skill mesmo? Não era atirador, né? Corpo a corpo. Verdade. Ah, mas gatilho fácil. Então, dane-se. A gente consegue atirar rápido, tá? É isso que conta. Ufa, também? Deixa eu ver. Gatilho fácil, resistente, ágil com tiro. Ufa, quer treinar a sua habilidade de tiro? Treina aí, velho. Fica aqui. Poderia botar uns snipers lá em cima também, né? Ver se consegue atirar. Realmente deveria fazer tudo em bridger aqui do lado, tá vendo? Fazer um mini fort. Mano do céu. Eu não sei se esses bichos aqui... Acho que eles não se atacam, não. Quer dizer, o cachorro eu sei que não vai atacar eles, mas eu não sei se eles vão querer atacar o cachorro, né? Pode ser também. Faz... Piercing ou Hollow Point. Bom. Usa o que tiver aí. Na verdade, vem você aqui e você ali. Caindo, vai para lá, para cima. Eu vou fazer uma área, tipo, Emergence. Eu vou permitir só que fique aqui dentro. Certo? Vamos lá, então. Zona, expandir a área permitida. Vai gerenciar áreas. Criar uma nova. Namear. Dentro. Certo? A gente vai pegar, então, a área de dentro. E aí, vamos criar aqui. Dentro vai ser só até aqui. Tudo que tiver nessa parte anterior, você pode mexer. Inclusive, ali, pelo jeito, não vai ter portinha e tal. Deveria botar uma portinha para poder manobrar ali. Inclusive, até fazendo uma montanha de embrasure ali, pode ser interessante. Mas, enfim. Saia aqui toda, você pode entrar. Ali também pode ser zoado, né? Então, vamos não fazer isso. Certo? Mais ou menos isso. Emergência, manda tudo para dentro. Beleza? Então, vocês estão na área de dentro. Vamos lá. Políticas. Coronograma. Para dentro. Beleza. Fiquem aí. E aí, por que isso? Quem não vai ser utilizado agora, pode ir lá para o fundo. E pode fazer as coisas, né? Se ficar trabalhando... Oh, 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 oh. Achamos um erro na área. Vou ver a área permitida. Definitivamente, não é para vir aqui. Certo? Já está voltando. Beleza. Eu não sei se adianta fazer isso aqui, né? Botar atrás, mas, enfim. E aqui. E aqui. Certo? Você pode ir lá para cima. Você também. Quem está com o humor do cão? Ninguém, né? Baleia está com o humor do cão, mais ou menos. Aí tem uns bichinhos aqui. Beleza. Duas shotguns. E vai atirando. Estão brigando? Estão brigando. Interessante. Interessante. Espera aí. Segura o fogo. Olha o botãozinho. Rapidão. Tem alguém com amp? Não, velho. Fuckshot. Pelo menos ainda, não. E... Faz o seguinte. Deixa eles brincando aí. Certo? Vamos ver o que vai acontecer. Deixa os robôs brigando aí com os cachorros. Por que não? Eu não sei se a minha drede também vai ser pega ou não. Animais. Drede carregadora. Oh, não. É, já era, né? Correu uma drede. Vai ter que nascer outra. E aí? Eu acho que você não vai dar dano nele, Nael. Dedo, lâmina. Tem dedo esse bicho? O baleia está reparando a parede de granito. Linda. É isso que faltava na sua vida. Tá bom, tá aí. Tchau. Ok. Peraí. Tá, agora está vindo uma galera. A gente já sabe, né? São ceifadores. Provavelmente vão vir todos aqui. Então, vou fazer o seguinte. Vou botar vocês aqui. Certo, eles vão vir para o corpo a corpo mesmo. E... Deixa eu ver. Você, você e você. Não, você tem mais humor. Chega aí. Dois, três, se possível. Segura o disparo. Bota imp em todo mundo. Você não precisa, tecnicamente, botar imp. Na verdade, você pode botar slug. Só mata aí, vai. Certo, acho que vai dar certo. Beleza. Certo, dá para tirar com um pouco mais de calma. Para a vontade, quem chegar na frente, G. Saúde, 83%. 77%. É, estão dando até aqui um dano, viu? Vou pegar a galera aqui do tiro. Pora, sai daí, velho. Essa área de dentro não está legal assim. Ela vai atirando nos bichos. Ok, sai daí. Ah, filha da mãe. Ah, velho do céu. Vou querer vir, talvez. Ah, o outro ali. Velho do céu. Tá, vem aqui vocês. E você, você e você, vem aqui embaixo. Pronto. Estourou-se na cara. Dão bastante dano. É isso. Ah, que delícia. Bom, eu estava pensando em mover minhas coisas aqui para ganhar mais espaço. Eu acho que é uma oportunidade, né? A gente pode encarar como uma oportunidade. Tá. Estruturas e tal, a gente pode, acho que, voltar ao normal. Cadê o cronograma? Casa, não. Sem restrições. Novamente. Corpos podres, né? A gente realmente não vai querer essas porcarias aqui todas. Então tem isso. Tem isso aqui para caçar também. Mais corpos podres. Tira isso aqui com urgência. Tem um bichinho ali que a gente pode caçar também, inclusive. Daria para fazer, tipo, isso aqui. Feliz, consegue? Então, a Gabriela consegue. Caça a Ema. Ok. Aglomerado Mecanoide. Que delícia, cara. Ah, isso aqui até serve de defesa para a gente, né? A gente pode bloquear aqui a área. Certo? Isso aqui é um ajustador climático, menos 10 de temperatura. Tá 24 graus. Não vai ficar tão frio assim. Tá de boa. Tá esse clima aí, então. E aí, se vier alguém ali de cima, bom, né? Não sei o que eles vão ter que enfrentar aí. Ou até dá bom. Aí tem um pouco de planta aqui saindo, né? Nossa comida está brotando. Você também está voltando ali. Você deveria tirar essa porcaria, né? E é isso. Iris, por iris. Infelizmente, perdemos uma dríade ali. Mais uma vez. Da hora a vida. Pronto. Levantou o bichinho ali, pô. Certo? Então, tem sementinhas ali de... Enfim. Pesteirinha. Então, meu amigo. Podemos puxar isso aqui. Ou aqui não. Certo? Ali também não há conexão direta. O que é meio ruim. Cadê? Podia passar até por cima, né? Tipo assim? É, tipo assim. Vai lá. Peruíza. Valeu. Faz isso aqui, então. Esses pedacinhos de felgo que sobraram. A gente pode, então, mandar lá para cima. Para moer também. Isso aqui também daria para colher em algum momento, né? Assim que estiver liberado e tal. Bastante comida. A comida não está sendo uma prioridade. Prioridade agora, né? A gente tem o quê? Tem lúpulo. Para caramba. É verdade, né? A cerveja podia me dar tudo o que eu preciso. Eu não queria fazer o negócio agora. Mas vamos lá. Produção, cerveja. Certo? Cervejaria. Fazer o seguinte. Vamos dar esse negócio para lá. A princípio, eu posso enrolar. Deixa eu ver. Posso fazer cervejaria nada a ver aqui. Posso até deixar lá dentro por enquanto. Eu acho que dá para mover ela depois. Não tenho certeza. Mas vamos lá. Vai ficar ruim, sim. Mas a gente pode fazer aqui alguns barris de fermentação também. Deixa aí. Depois eu vejo para onde vai. Dois. Sei lá. Três. E quatro ali no meio. Pode andar aqui no meio. Está tudo certo. Beleza. Vamos fazer algumas cervejas aí. Já poderia ser o suficiente, talvez, para manter a nossa... Nosso estado aqui, né? De tristeza um pouco menos triste. E aí, coisinha? Iniciei em nove dias. Até nove dias vai aparecer mais 56 raids, pessoal. Isso aqui eu acho que vai ser destruído pelos raiders. Vem na moralzinha. E doutor mecanoide, né? Dois mecanoides seguidos, mas... Ó, uns bichinhos ali. Pelo menos não veio mais corpo inútil, né? Encheu o saco. Então, alguma vantagem tinha que ter. Certo? Tem mais corpo aqui no chão também. Festa terminou. O pessoal provavelmente deve estar mais feliz. Tem algum ritual para fazer também. Só sacrifício animal. Ritual de conversão também deve fazer. Cápsula de escape. Caiu aqui. É de quem? Irmã da baleia. Pugly. O nome da criatura. Morte de três horas. Face of Wild Tribe. Wild Tribe é disso aqui, ó. É. Poderia resgatar para salvar só, né? Social. Arte corpo a corpo. Psicopata neurótico. Vai agaroso. Bom. Só para resgatar mesmo, daria para fazer isso. Faz o seguinte, então. A gente vai pegar, então, uma cama sem dono. Vai falar que essa aqui é... Isso aqui. Vamos pegar alguém aí, qualquer que esteja com bom humor para resgatar. Vem cá. E a gente faz o tratamento lá em cima, né? A gente também está sem... Raiz de cura e tal. Então, realmente, preciso pensar um pouco mais em como fazer isso. Certo. Vai botar aqui, então. Martins consegue salvar? Qual o nível aqui? Bom, dá, né? Martins, vai lá. Uma hora de vida. Três horas de vida. Ô, criatura. Certo. Está todo mundo aqui. Eu acho. É que a gente vai conseguir salvar a pessoa. Está tudo certo. Aí, só solta aí. Acho que a gente ganha até um pouco de relação, né? Com a tribo aí, por ter salvado essa criatura. Então, está tudo certo. Deixa eu ver. Exterior está 10 graus. Esse ajustador climático aqui, se ele ligar, ele vai deixar 0 graus. Não vai ficar muito confortável para a galera, não, viu? Fica meio zoado. Inclusive, nossa madeira aqui acabando. Gostaria de fazer isso aqui, ó. Se possível. Não adianta ter isso aqui sem ter o moço, né? Para a gente colocar ali dentro. Sei que a eficiência de trabalho ali vai ser horrível, mas... Inclusive, vou fazer uma cópia aqui. Deixa esse negócio temporariamente, porque eu não quero cavar mais coisas. Demora muito. A gente não tem tempo para isso. Logo, logo vai dar mais ataque, inclusive. Sempre dá mais ataque. Traz aí. Vai lá. Inclusive, é a baleia, né? Que precisa de uma perna nova. Pé de madeira. Não, não é... É e não é, né? Eu vejo quem precisava. Nariz, moura... É, quem precisava da perna? Acho que era você mesmo, né? O pé direito. Foi só o pé, então? Bom, iris, variz. Certo, a gente pode fazer, então, aqui, ó. Fazer moço. Fazer sempre. Deixa aí. E... Gabriela consegue, né? Uma boa produção. Vai lá, então. É porque tem muita velocidade de produção, tal. Deixa aí produzir, então, esse moço. E automaticamente, vamos começar a fazer umas cervejas ali dentro. Aí, pronto. Na luz fica bem mais fácil, né? Bem mais rápido de produzir também. E, aos poucos, vamos colocar esse negócio lá, então, embaixo, né? Pra começar a fazer cervejas. Você consegue fazer mais? Vai lá. Terminando aqui também, pessoal. Nosso possível armazém aqui improvisado. Lá em cima também. Logo, logo, a gente faz uma parede reta, que vai facilitar um pouco, né? Pra gente atravessar aquela área ali. Infelizmente, a gente não tá recebendo ataques das tropas mais avançadas. Então, eu não tô tendo acesso às armas mais avançadas também. O que é sorte e azar, né? É sorte no sentido de que tá mais fácil pra gente lidar. Mas é azar também, porque até eu tô com uma lança aqui desde o começo da série de choque psíquico. Tá na mão de alguém aí, sei lá. E a gente poderia derrubar uma galera aí. Não só pelas armaduras, né? Mas também pelas armas, né? Tô quase futucando o Império pra ver se ele vem atacar a gente ou coisa do tipo. Só pra gente ver se consegue pegar umas armas aí de energia. Seria uma puta mão na roda, né? Bom, tem um pouco ali de coisa. Você também tá fazendo aqui o negócio. Deixa eu ver se tá com humor bom. Não, não tá. Vai comer. Quem tá com fome e não fica bem. Aí vai se divertir, perfeito. E aí vai descansar e tá tudo certo. Tá tudo certo, Mayegg. Bota esse negócio aqui, ó. Xê barril de moço. Não deixa ele, né, mofando ali. Um, dois, três. Perfeito. Ele tem que ter uma certa temperatura, né? Tá 21 graus aqui. Enfim, acho que tá bom. Não precisa de um aquecedor nem nada. Beleza. Então, ó. Quanto tempo? Em mais ou menos uma semana, né? Isso aqui vira um pouquinho de cerveja. A gente começa a usar. E talvez, né, mantenha o pessoal mais feliz. Porque, assim, se eu uso a cerveja, já sobe acho que 20% de entretenimento. Então, já deixa a barrinha mais alta por natureza. Além disso, dá um humor, né, adicional. Certo? Reduz a dor também. Então, se tiver com dor no final também ajuda. E se você usar, acho que é uma vez por dia no máximo. Talvez a cada dois dias, se você quiser ter segurança, não vicia também. Então, é bem, bem de boas, né? Fri, você tá fazendo ali o negócio? Bom, não tá fazendo nada. É isso, então. O fogo ali acabou de se recuperar da capacidade de andar. Então, assim que você acordar aí, vai embora. Considere-se resgatada. Só espero que você não resolva ficar por aqui. Porque eu não quero você, cara. Neurótica é legal, mas 20% de trabalho. Devagaroso, anda mais... É, dá pra trabalhar. Se ficar parado em algum canto, uma estação sem ter que carregar nada, pode até funcionar. Mas... Não é um personagem bom, né? Definitivamente tem coisa melhor. Certo? Tem um milhão aqui de batatas também pra gente trazer. Deixa eu ver como que tá aqui. Tá mantendo, tá quase indo pro terceiro Dryad, apesar de que, né? Tem uma que tá no casulo. Aí o segundo tá pra nascer ainda. É uma desgraça. Esse aqui também tá pra nascer o primeiro, né? A própria árvore tá crescendo ali, então... Bastante trampo. Quando tiver duas Dryads lá em cima, a gente faz. Não, negócio. Inclusive, esses bichos aqui vindo comer minhas plantas. Como é que funciona isso aí? Trazendo coro lá em cima. Perfeito. Aqui a gente tá fazendo capa e capuz? Não. Tactical Vest? Sim. Tactical Vest? Ah, tá. É aquela... Aquele coletinho, né? Que... Tá, tá, tá certo. Tá, certo. Coletinho lá. Tá. Deixa eu ver uma coisa aqui. Você tá aceitando um corpo de mecanoide? Sim. Perfeito. É isso. Falando em corpos, pessoal, eu descobri, né? Nas minhas experiências de armazém aqui, que é possível você fazer, por exemplo, essa área aqui do Necrotério, né? Dos corpos. Sem que você realmente tenha que fazer um lugar feio, né? Que as pessoas entram e tenham um choque. Como é que você faz isso? Você coloca tudo em gaveta. Só que pra isso, né? A gente tem que ter material e tal pra montar as gavetas. Mas você bota tudo em gaveta, porque a gaveta esconde os corpos. Então dá pra gente, né? Fazer um negócio mais interessante, inclusive. Daria pra escavar ali, ó. Continuar. Ah, dá pra escavar todos os cantos aqui, ó. E voltar a exploração aí da caverna, né? Deixa eu ver você aqui. E aqui, aqui. E é isso. Certo? Lá em cima também, ó. Tá terminando de escavuscar. Logo, logo então a gente vai ter um negócio reto. Daria pra fazer uma fortaleza aqui, mas eu realmente queria fazer uma fortaleza sem ter que lidar com isso aqui. Cara, vamos fazer um mutirão pra resolver isso aqui de uma vez? Vamos lá. Pelo menos os corpos humanos, né? Vamos tirar isso aqui tudo da área. Trabalho. Hall plus. Vai. Agora vai vir todo mundo aí pra eu mexer nessas porcarias, né? Inclusive, dá pra colocar aqui? Não. Se eles conseguem colocar mais coisa aqui, bota aí. Se tiver mais coisa aqui, também você bota. Já deixa aí fermentando a cerveja, porque senão demora muito. Certo? Vambora. Mais alguns corpos ali. Pesquisa terminada. Operação em gás. Boa. Agora a gente pode fazer armas, se eu não me engano, armas avançadas já. Talvez eu não precise de armas dos inimigos, é isso? Inclusive, colete de artilharia de aço inacabado. O Wolf tá fazendo, continue. É um serviço importante. Vai lá. Pronto, você vai. Destruindo mecanoide. Não. Ah, tá. Essa é sempre destruir mecanoide e ficar lá em cima. É, faz sentido. Faz aí, inclusive, dá um boost de trabalho. Quem tiver perto, receba. Isso. Aí continua fazendo. Você tá fazendo outra? Ou é a mesma? Acho que é a mesma, né? É a mesma. Tá, deixa eu fazer aí o negócio que tá terminando, né? Então, colete de artilharia, interessante. Calça de artilharia. Quem sabe... Se eu usar calça de artilharia, eu não poderia, na verdade, usar os macacões, pra falar a verdade. Será que eu fiz um erro aqui? Teria que fazer, tipo, camisetas. E aí você bota o colete por cima, porque o macacão é camisa e calça em uma só. Camiseta aqui, normal. Tem de jumpsuit. E esse aqui, a gente vai, então, fazer igualzinho. Certo? Bom, deixa aí. Quem quiser usar, use. Tá disponível. Guarda da prisão. Provavelmente pra guardar prisioneiro, né? Cobra-prima ali, era um colete? Boa. Colete é o Tex, camisa é o Tex. Mais uns negócios. Ou, favor, real. 10. Ah, podridão do sangue. Olha lá. É esse aqui mesmo. Os caras vão precisar de medicamento o tempo todo. Você tem que ter um bom estoque de medicamentos pra usar essa missão. Coisa que eu acho que eu não tenho. Por isso que a gente tá plantando, né? Quer dizer, deveria tá plantando aqui um monte de algodão e tal. Justamente, né? Pra... Pra ter um estoque. Cara, tá dando certo o mutirão aqui. Passar dois dias aí inteiro, né? Só se livrando dos corpos. E todo mundo vai ficar com mood negativo, né? Por causa de tantos corpos que eles vão ver. Mas, pelo menos, essa área aqui vai ficar limpa, né? Finalmente. Os corpos de animais eu acho que dá pra ignorar. Apesar que os que estão apodrecendo ainda dão, acho que, moodlet negativo. Mas... Vamos lá. Dormir um pouco. Isso. Come aí do lado. Perfeito. Pele do céu. Que coisa horrorosa, né, cara? Quem que tinha xilique e neurose? Era você. Muito neurótico e industrioso. Faz o seguinte. Você trabalha muito, muito bem. Mas esse probleminha é um probleminha grave, né? Você vai ter o mesmo... Mesma rotina da galera aí que pode se divertir mais vezes por dia, né? E também, né? É um pouco mais leve. Dorme duas vezes por dia. Metade, metade. Pra nunca deixar ficar muito baixo. Inclusive, não gostei dessa política aqui. Não coma isso. Por favor, deixa a geleia real aí. Certo. Inclusive, tá acabando ali a comida. Beleza? Iris variris. O pessoal tá aí descansando. Se divertindo. Perfeito. Comendo ali os pratos. Beleza. Tá. Você ainda tá carregando. Ok. E ainda indo dormir, né? Perfeito. Cadáveres apodrecidos. Vai começar a expirar. Olha, em 7 horas. Começa e termina em 7 horas. Porque viu tudo uma vez. Então, acho que é 5 debuffs tacados um em cima do outro de uma vez só. Então, deixa aí também. Quem tiver saco pra fazer isso, vai continuando, cara. Tá certíssimo. Inclusive, tá trazendo até coisa lá da PQP. Do outro lado do mapa também. Que não é ruim, velho. Agora, vamos tirar um pouco daquelas batatas lá que vão apodrecer. Se deixar lá também, né? Que é bom. E é isso. Você pode até deixar cair um pouco. Apesar que tá bem na coisinha. Porque ainda tem a segunda que tem que nascer. Pra daí começar a fazer a terceira. E eu já tô indo pra quarta. Eles só nascem uma por vez. Então, né? E, Fábio, quando é que você vai levantar a bunda e sair daqui? Certo. Faz o seguinte. Você tá indo lá pegar a besteira, né? Não. Seria interessante se... Talvez o meu carinha viesse aqui. Usa fogão elétrico. Manda ver. Produz aí qualquer coisa, mas produz. E também, né? Lúpulo também seria interessante. Vim produzir aqui o tempo todo. Vai lá. Temperatura negativa atrapalha na produção. Mas melhor do que nada. Aqui vamos. É. Pegou fogo lá dentro. É. O fé... O aço pega fogo. Então tá, né? Certo. Tá fazendo os negócios. Beleza. Caiu. Não manja? Cozinha. Não. Não manja. Definitivamente não manja. Fazendo os pratinhos ali adicionais e tal. O pessoal vai ficar um pouco mais feliz de comer refeições boas, tá? A Gabriela continua aqui. Não é possível. Precisa de materiais. Perfeito. Então já acabou aqui nessa parte. Meu carinha tá fazendo esse negócio. Deixa eu ver. Terminou aqui os negócios. Basicamente. O pessoal tá voltando a fazer outras coisas. Também muito... Camelo. Eu quero camelo. Quantos tem? Gromedário. Duas fêmeas, infelizmente. Mas eu quero. É animal de carga. Dá leite. Eu acho que dá lã também. E dá pra montar. Ele não é bom, assim. Não é excelente em nenhuma das áreas. Mas ele faz todas. Pra que... Né? Posso fazer um rancho de camelo e nem usar cavalo, por exemplo. Obviamente cavalo. Eu acho que é o melhor cavalo de... Não é um cavalo. Melhor bicho de carga que tem no jogo. Sim, mas o camelo... É o dormendário aqui, na verdade. Ele é extremamente bom em muitas áreas. A gente tem aqui uns negócinhos pra alimentar ele e tal. Agora, faz o seguinte, então. Você vai vir aqui priorizar cortando a área. Certo? Eu acho que a gente já tirou aqui a maior parte das sujeiras. Tinha um cachorro podre em algum lugar aqui? Inclusive tem uma jade ali. Podia fazer uma escultura de jade em algum lugar. Mas enfim. Termina aí de fazer esse negócio. Certo? E aí depois a gente pode até plantar. No force work? Yes force work? Não, não tem. Tá, faz esse negócio aqui. Martins, então. Tá indo carregar a coisa pra lá. Faz o seguinte, Martins. Planta aqui nossas madeirinhas. Certo? Depois Moura vai lá pra cima. E termina de plantar. Basicamente vai ser isso. Tem umas colheitas aí que tá faltando. Beleza. Deixa aí o pessoal fazendo. É bem importante, né? Comida é bom não deixar acabar. 96% crescido. Na verdade já tá começando a colher lá em cima também. Esse aqui sempre dando arroz, né? O dia que tiver uma emergência. Emergência de verdade a gente continua esse negócio. Tem bastante aço aqui que a gente poderia deixar lá em cima também pra facilitar a produção. Aproveitar que a gente tá no mutirão ainda. Ô filha da mãe! Comeu ali minha batata. Mas beleza, né? A gente vai terminando esse negócio. Trabalhando pra caramba. Tá pronto? Pronto pra colher. Faz esse negócio aqui. Certo? Deixa aí plantando. E em breve também, né? Esse monte aqui de algodão faz o seguinte. Vem pra cá. Certo? Eu acho que vai dar bom. Eu ia até dar uma palavra da alegria pra quem vai dar xilique. Tipo, baleia. Bom. Segura as pontas aí. A gente pode guardar isso aqui também pra converter alguém quando realmente precisar. 3, 2, 1. Lembrando que tem um mecanoide cluster lá em cima, né? Que eu tô ignorando a existência até agora. Torcendo pra um raider, né? Pular e cair em cima dele. Mas provavelmente vai, né? Já faz alguns dias que não... Que não acontece nada. Então você já sabe que, né? Vai dar bala em algum momento. 1, 2, 3. Beleza. Então já foi. Mosto. Dá pra voltar... Urgente? Não, né? Pra ele estar... Quem que tá por aqui? Eu tô aqui por aqui fazendo forçado. Trabalho aqui, né? Morrendo de fome e cozinhando. Tá certíssimo. E, bom. Ao plus. Pode voltar ao normal. Na prioridade. Freelys, eu tô ligado que trabalha meio devagar. Então, se tiver... Quer alguém fazer... Opa. Se tiver alguém pra fazer trabalho, né? De hall plus. Pode estar... Ou talvez seja você. Porque ela anda normal. Ela só trabalha devagar. Eu acho que é isso. Deixa eu ver. Daqui a pouco eu vou botar um nome nela, né? Porque eu queria me livrar, mas eu acho que não vou não. É relaxado. Menos 35, trabalho global. Uma das piores perks do jogo. Mas, em compensação, Pode andar normalmente, carregar normalmente. Apesar que eu acho mais interessante você deixar alguém fazendo isso aqui com as árvores, né? Do que... É verdade, né? Podia deixar ela o dia inteiro nas árvores. Não sei se ela não tem habilidade de agricultura. Ia demorar muito pra fazer o negócio eficiente. Mas, enfim. Galera, eu vou ficando então por aqui. Espero que tenham gostado. Comentários aí embaixo. E até a próxima. Luz. Tchau. Tchau. Tchau.